O assunto do recreio pessoal Gravando agora Já sangrando aqui em conteúdo maior Já está represando mais acima Já pegando aqui a casa do meu amigo Oliveira Já pegou o muro, agora vai pegar a casa dele também Cuidado Oliveira Vamos chovendo direto Tudo bom? Beleza? Tentar chegar aqui por dentro Para filmar lá A saída das águas Aí lá o pessoal da Mombaça Sangrando Já pegando as três bocas Começou com as duas primeiras Já alcança aqui as três bocas Do sangradouro do assunto do recreio Tomara que Tomara que chuva bem mais Para poder expulsar essas Estão descendo aos pouquinhos Já desceu algumas aí E aí, está gostando do Do espetáculo? Vamos entrar aqui Tentar entrar aqui Por dentro Da boca A última boca Que recebeu as águas da sangria Da da Sousa E aí está Já dando um espetáculozinho aqui A Sousa Do recreio Espetáculo Que há muito não se via Ainda é pouco Mas já esteve menor E se continuar chovendo aí Está chovendo todos os dias De Mombaça Vai Expulsar bem essas pastas Já está saindo aos pouquinhos aqui Descidas das águas O recreio Sendo que eu não vi Há mais de 40 anos 11 anos de espera Mais uma vez aí Filmando Fazendo essa Essa gravação Para o pessoal ver Já está tomando banho lá E aí Lourinha Está gostando Lourinha? Do banho? Você já tinha visto isso aqui Nunca tinha visto, né? Você nem nasceu Da outra vez Você sangrou, né? Até quem tem 15 anos Não alcançou, né? Não dá para lembrar Que faz 11 anos Que ela não sangra É, eles botam aqui Para fumar assim Água baixa É isso aí Se continuar chovendo Acaba que é profissional Obrigado, obrigado Obrigado pela dica aí Valeu Está aí pessoal da Mombassa Assunto do recreio Sangrando E os demais Decorrendo aqui Da pista Como quem segue Para Fortaleza Todos eles tomando água Coisa que não acontecia Há muitos anos Bom dia Valeu